A Susana tem 96 minutos para completar o teste na escola. O teste começa a 1 hora e 59 minutos da tarde. E a Susana tem treino de vôleibol às 4 horas da tarde. Quanto tempo livre tem a Susana entre o fim do teste e o início do treino? Então, ela tem 96 minutos para completar o teste na escola. Depois, o teste começa a 1 hora e 59 minutos da tarde. E, além disso, ela tem treino de vôleibol às 4 da tarde. Então, vamos representar isto aqui numa reta numérica. Vamos começar por colocar aqui as 2 horas. Reparem que é mais ou menos a hora que ela vai começar o teste. Então, depois vamos avançar um pouco até aqui às 3 horas. Estas são as 3 horas. Depois avançamos um pouco mais até às 4 horas. Aqui temos as 4 horas. É aqui que ela vai começar o treino de vôleibol. Portanto, a partir daqui, nós vamos representar a verde. É aqui que ela começa o treino de vôleibol, neste ponto, às 4 horas da tarde. Mas o teste começa a 1 hora e 59 minutos da tarde. Então, nós vamos prolongar aqui esta reta um pouco mais para a esquerda. Aqui, até à 1 hora. 1 hora da tarde. Então, ela começa o teste à 1 hora e 59 minutos. Como 1 hora tem 60 minutos, vai ser mesmo, 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 já quase nas 2 horas. Vai ser 1 minuto antes. Isto não vai ficar muito à escala, mas vai ser 1 minuto antes das 2 horas da tarde. Então, aqui é o instante em que ela começa o teste à 1 hora e 59 minutos da tarde. É uma hora um pouco estranha para começar um teste, mas vá. Não vamos questionar isto. Então, vamos representar aqui à azul o período em que ela esteve a fazer o teste. Então, se nós deixarmos passar 1 minuto, aqui da 1 hora e 59, vamos chegar às 2 horas. Se deixarmos passar mais 60 minutos, se viermos aqui até às 3 horas, vão passar 61 minutos. Vão passar 61 minutos. Se nós deixássemos passar todo este tempo até às 4 horas, iriam passar mais 60 minutos. Ou seja, iriam passar 121 minutos de teste. Mas não é isso que acontece, porque nós sabemos que a Susana tem 96 minutos para completar o teste na escola. Portanto, o teste vai continuar aqui, a partir das 3 horas, e vai continuar durante um certo período, até completarmos os 96 minutos de teste. Portanto, vai terminar algures por aqui, quando completarmos os 96 minutos de teste. O que nós queremos saber é quanto tempo é que tem este intervalo. Este intervalo de tempo, entre o momento que termina o teste e o momento em que começa o treino de vôleibol. Então, para sabermos qual é que é a duração aqui deste intervalo de tempo, nós temos que saber exatamente que horas eram quando o teste terminou. Então, se o teste demora 96 minutos, e se até aqui já tinham passado 61 minutos, nós vamos subtrair a 96, vamos subtrair estes 61 minutos. E 96 menos 61 dá 35. Ou seja, este intervalo de tempo aqui são 35 minutos. O que quer dizer que neste ponto estamos 35 minutos depois das 3 horas. Ou seja, aqui este instante corresponde às 3 horas e 35 minutos. Então, se este instante aqui são as 3 horas e 35, e todo este período aqui demora 60 minutos a passar, então nós vamos subtrair 35 minutos aos 60 minutos para obter a duração deste período. Ou seja, temos de fazer 60 menos 35. 5 para 10 dá 5 e vai 1. 4 para 6 dá 2. Dá 25 minutos. Este período aqui vai ter a duração de 25 minutos. Vamos colocar aqui 25 minutos. Este é o intervalo de tempo que a Susana tem entre o final do teste e o início do treino de vôleibol. Então, vamos só rever isto tudo para ver se não há aqui erros. Então, ela começa o teste a 1 hora e 59, passa 1 minuto até às 2 horas, depois deixa passar mais 60 minutos, passam 61 minutos até às 3 horas, 61 minutos de teste, depois passam mais 35 minutos até às 3 horas e 35, portanto 61 com 35 dá de facto os 96 minutos de teste. Depois, temos 25 minutos até às 4 horas, que é o intervalo que ela tem entre o final do teste e o início do treino. E esta é a nossa resposta. Ela tem 25 minutos livres entre o fim do teste e o início do treino.